Fala, meus amores, grandes amores, como é que vocês estão? Vim falar o seguinte, sem papo na língua, enchi o carrinho de ações em setembro. A bolsa, pra mim, eu tô vendo muita oportunidade. Mas, Carol, a bolsa tá lateralizando. Calma, meu amor. Relaxa. Porque a gente vê isso pro futuro, pro longo prazo, pra sua aposentadoria. E, na minha visão, é, sim, a melhor forma de ter uma bolsa, pra sua aposentadoria, pro longo prazo. Tem ações, tem empresas excelentes na bolsa. Porque é que você vai ficar de fora. Hoje, você entra na bolsa com menos de 10 reais. Não é só pra milionário. Agora, vamos falar a primeira empresa. É um banco. É o Banco do Brasil. Existe desde 1808. O símbolozinho do Banco do Brasil é fato. Todo mundo conhece o agro, que é 10. Tá lá. A maioria do agro tá lá. O Banco do Brasil, que, inclusive, já veio com a tecnologia, tá, ó. Com o núcleo recorde, tá vindo, abastecendo a tecnologia, tá esperto. Não é pra menos, né? Belíssimo caixa. Banco do Brasil, hoje, turma, 29 reais e seis centavos. Variando pra cima. Nos últimos 12 meses, 33,61%. O PL excelente. Em 5,15. Ou seja, você demoraria aproximadamente 5,15 anos pra ter o seu dinheiro de volta investido no banco. PVP, 0,93. Já vou explicar isso aqui. E entregou o dividendo de 8,66%. A gente vê aqui, pessoal. Olha lá, né? Lucro por ação, 5,64. Excelente. A gente vê aqui o ROI da empresa, acima de 10%. Eu gosto. 18,08%. A líquida é escorrente. É o quanto a empresa tem pra honrar ali a dívida de curto prazo. De 12 meses. Acima de 1, a gente fala que tá bom. O Banco do Brasil não tá de brincadeira, viu, Renan? O Banco do Brasil está... A gente fala que liquidez corrente é o quanto que a empresa tem de caixa pra honrar com as dívidas de curto prazo, que são 12 meses. A gente gosta acima de 1. Sabe quanto o Banco do Brasil tá? 9,06. Eles não estão de brincadeira mesmo. Tem crescimento de receita, que é importante, nos últimos 5 anos, de 15,66%. Olha a nota. No Banco do Brasil. 9 de 10. A gente só teve aqui, ó. Ela só não ganhou 10 porque ela teve empresa, já deu prejuízo fiscal. A gente sabe, né, Renan? Na época da Dilma lá, deu problema. Boa. Mas agora, o resto aqui, tirou nota 10, né? É empresa com mais de 5 anos de bolsa. É uma empresa ali que tem um ROI acima de 10% que eu gosto. É uma empresa que tem uma liquidez de ar excelente. Acima de 2 milhões, né? Então, é um banco que sim, na minha opinião, é um bom banco. Bom não, ótimo. Carol, por que você tá comprando o Banco do Brasil? Já não tá muito esticado? Eu, Carol, estou comprando por um motivo. Pagador de dividendo. E eu gosto, e eu vejo o Banco do Brasil com uma excelente oportunidade pra pagar bons dividendos. Carol, por que ele tá com o PVP? Eu puxei lá o ganho de trás, mas ainda em desconto. Pessoal, ele já subiu muito, tá certo? Mas como ele é um banco que tem dedo do Estado, tem parte estatal, ele sempre anda um pouco mais barato que os outros. Agora, eu acho que o Banco do Brasil tá caro, na minha opinião? Não, por quê? Porque paga bons dividendos e eu gosto de uma carteira de dividendos, tá certo? E aí a gente vai pra segunda empresa, é um banco polêmico, é um banco que tá dando o que falar, que é o Banco Bradesco. Teve gente que falou que vai vender, que o Banco Bradesco não serve pra mais nada, que o Banco Bradesco quebrou. Gente, o Banco Bradesco é gigante. Tiveram aí que aumentar dinheiro pra provisões, pra clientes duvidosos, mas já estão começando, mudou a equipe, mudou todas as cadeiras, os diretores, tudo. Vai, com certeza, se adaptar a uma nova realidade. Essa é a minha opinião do Banco Bradesco. Vamos dar uma olhada aqui, olha lá, o BBDC4. Cotação de R$15,86, já tá variando pra cima. 16,79%, PL em 12,91, PVP 1,03. Eu falei aqui outro dia que estava abaixo de 1. Renan, eu não falei que o Bradesco estava abaixo de 1? Já não tá mais. Tá 1,03. Tá caro? Pra mim não, tá gente? Eu tô comprando o Bradesco. E dividendo de 8,33%. Mesmo passando as dificuldades, algumas coisas bem momentâneas ali, paga dividendo o Bradesco. Olha lá, né? A gente vê aqui o ROI da empresa, 7,94%. Esse ROI tende a aumentar agora, né? Tendo mais caixa ali e conseguindo ter mais lucro. A gente vê lucro por ação 1,23. O e-Banco super equilibrado, né? E a receita crescente, 16,85. Olha a nota do Bradescão aqui, 8 de 10. Excelente nota, né? Passa de ano aqui com tranquilidade. Volta pra cá. Carol, o que eu faço com o Banco Bradesco? Eu. Não é recomendação de compra. Comprei. O Bradesco vai melhorar esse ROI. O Bradesco vai melhorar, já tá entrando em tecnologia. O Bradesco é um banco antigo. É um banco, ah, mas ele é mais tradicional. Mas ele é mais tradicional. Só que ele vai continuar agora investindo em tecnologia. E é um banco que não tem o que falar. Tem muita gente no Banco Bradesco, turma. Empresa, pessoa física, enfim. Próxima empresa eu vou falar. É uma empresa que todo mundo gosta. É a Regen Chugula. Bota a foto do Barsi. Botou a foto do Barsi? Coloquei. O nosso idosinho top. O idosinho favorito. Favorito. Tem ele de um lado e o Warren Buffett de outro. Vamos ficar com o Barsi por enquanto que é brasileiro. Exatamente. Mas antes eu vou pedir o seu like, meu amor. Dá o like, tá bom, criatura? Por quê? Porque não custa nada. Se você gosta de mim, gosta do menino Wolfie, dá o like. No vídeo você vai ajudar bastante a gente. De verdade, como forma de agradecimento. Vamos para a próxima empresa, é ela. Clabin. Paga dividendos. Empresa que se preocupa com sustentabilidade. Tem mais de 130 anos de bolsa. É uma empresa que não faz só celulose. É uma empresa que faz papelão. Aquele papelão do lado. Tudo que você pensa hoje, tem papelão. Tem plástico. Tudo. E a Clabin. Tá lá. Tá no jogo. Cotação hoje, R$21,91. A gente vê a dividend yield entregue aí nos últimos 12 meses, 5,82%. PL, 16,89. PVP, 2,88. Carol, mas por esse indicador tá cara. Pessoal, a Clabin é uma baita empresa. Tá bom? Dificilmente você vai ver a Clabin barata. Com um PVP muito abaixo de 1. Aí a gente vê aqui o ROI da empresa, 6,55%. A dívida líquida sobre EBIT da Carol tá acima de 3. A gente gosta até 3. Tá em 4,24%. Tá alavancada porque sabe os projetos que você tá fazendo. Tá sempre investindo. A Clabin é uma empresa que tá redonda, tá gente? Crescimento de receita nos últimos 5 anos, 12,22%. Tanto é que sabe que a liquidez corrente, ou caixa pra honrar dívidas de curto prazo, tá em 2,85%. Checklist do investidor. A nota dela é 6 de 10. Tá certo? A gente vê aqui alguns pontos, né? Já deu prejuízo. Já pagou menos de 5% de dividendo, né? A empresa tem, como eu falei, uma dívida menor que o patrimônio e volta pra cá. Por quê? A Clabin investe. A Clabin faz projetos. A Clabin se preocupa com o ISD, com governança clara, transparente. Então, ela tem sim uma alavancagem maior. Mas ela já tem contratos mais longos. Vamos pra nossa próxima empresa? É ela, redonda também. Transmissão paulista. Faz transmissão. Tá num setor filé mignon de energia elétrica. E é mais barato, porém ganha mais. Então, a gente vê a transmissão paulista. A cotação de hoje, R$25,23. A gente vê variando pra cima, 11,90%. PL em 6,22%. PVP, com desconto de 11%, abaixo de 1 ainda. 0,89%. E entregou rendimento nos últimos 12 meses de 8,90%. A gente vê aqui dados. Margem líquida excelente. Acima de 10%. 39,21%. Liquidez corrente tem dinheiro no caixa. 3,30%. Cresceu a receita, que é importante nos últimos 5 anos. 15,56%. A dívida líquida sobrebítida tá entre ali, tá no 3%. Tá em 2,34%. Ou seja, dívida equilibrada. A empresa tem receita. A empresa redondinha no setor de transmissão. E a nota, check list aqui, nota 9 de 10. Tá certo, pessoal? Excelente empresa. Roya acima de 10%, que é o retorno pros acionistas. Teve lucro aí nos últimos 20 trimestres. Ou seja, nos últimos 5 anos. Tem boa liquidez. Diária acima de 2 milhões. É uma empresa que está redonda. Gosto muito da transmissão paulista. E pra mim está barata pelo que apresenta. E aí vem a nossa última empresa. Que é uma empresa muito polêmica também. Eu gosto de estar no setor saneamento. É um setor que tem muito o que crescer. É um setor perene. Que é a Sanepar. Sapre 4. Pessoal, pra mim a Sanepar já esteve mais barata. Mas ainda tá com desconto. E é uma empresa redonda. Tem dedo do estado. Mas é uma empresa que faz muito bem o seu trabalho. Inova. Tem dificuldade inova. Faz tecnologia. Tá preparada. Na minha opinião, baita empresa. Sanepar, cotação hoje, R$5,91. Com menos de R$10, você já compra uma ação da Sanepar. Variando pra cima. 30,56%. PL, excelente. 5,89. O PVP ainda mostrando 12% de desconto. Em 0,88. E entregou, dividendo. Entregou rendimento nos últimos 12 meses. 4,71%. Olha lá as informações. A margem líquida. Que é o que, de fato, a empresa põe no bolso de dinheiro. 22,76%. Acima de 10. A liquidez tá ok. Corrente. 1,71. A dívida líquida sobre EBITDA. Até 3 é aceitável. Tá ali em 1,69. A empresa tá redonda na dívida. E o ROE acima de 10%. Que é o retorno. Que, de fato, você aí, acionista. E eu, temos, de retorno no bolso, 14,90% acima de 10. Eu gosto. E aí, a nota da Sanepar, 8 de 10, pessoal. Pra mim, é uma baita empresa. Volta pra cá. Eu coloquei dinheiro. Acho que a bolsa tem oportunidade. Acho que tem desconto. Agora, não são todas as empresas. Tem que ficar de olho. Tem filé mignon escondido. Tem filé mignon aparente. Mas, eu continuo nas empresas defensivas. Nas empresas de estratégia de dividendo. Pode ver que a maioria aqui, que eu trouxe, São estratégicas de dividendo. Tá certo? E eu falei pra vocês que eu ia falar o quanto eu tenho na carteira. Eu invisto, pessoal, 75% em dividendo. Tá certo? Que é uma carteira mais estratégica minha. E 25% em empresas de crescimento. Que nem sempre pagam dividendos. Mas, são empresas crescentes. Empresas que eu acredito pro longo prazo. Tá certo? Agora, eu quero saber o seguinte. Você aí, qual dessas empresas você gosta? Dentre todas essas que eu falei, qual você gosta? Qual você tem na carteira? Compartilha aqui embaixo comigo. Minha criatura linda. Tá certo? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe no futuro agradece. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.